E o River vem voando em campo na condição física, melhorou consideravelmente. Antes da chegada do Flávio Araújo, o time fazia um tempo. No segundo tempo estava... Era desse jeito. Mas agora não, isso mudou. Por conta de quem? Pedro Henrique, preparador físico do Galo. Confira! Me fala sobre a condição física do River, de quando você recebeu e hoje o nível dela. A gente está bem satisfeito com o que temos acompanhado nesses últimos jogos. Inclusive a gente teve algumas semanas cheias de trabalho, então a gente conseguiu elevar um condicionamento físico geral. E eu acho que a gente está numa crescente, vai chegar forte nas semifinais e nas finais com certeza. A gente observava no início do campeonato, até terceira rodada, um River que cansava no segundo tempo. Hoje o River está inteiraço, joga uma partida inteira, jogador não pede para sair, porque não existe aquele desgaste que a gente observava que existia. Você pegou pesado em que? Bem, na realidade o conjunto do trabalho não é só do preparador físico, é toda a comissão técnica. Então os trabalhos do professor Flávio que me ajudam muito, os trabalhos técnicos, os trabalhos físicos específicos. Então na realidade o que nós fizemos foi dar uma intensidade maior nos dias de trabalho. Não que a gente tenha encontrado uma situação ruim ou uma situação de nível muito abaixo. Apenas os encaixes que o professor fez, alguns jogadores que se recuperaram de lesões, que viam lesões. Então deu um ritmo melhor ao time e muito trabalho. A gente pegou semanas cheias também, tivemos essa sorte, duas semanas cheias. Inclusive a do Carnaval que trabalhamos muito forte para esse jogo. Então a gente está muito satisfeito com o nível de compromisso dos jogadores e com o nível de desempenho físico que eles estão apresentando. Não é antiético falar. Sempre quando você tem um plantel, você tem um time, tem aquele atleta que está mais disparado do que todo mundo. Está voando fisicamente. Quem é o destaque do River? Quem carrega essa lista? Nós temos vários destaques. Carlos Henrique, João Paulo, são o próprio Rona e são atletas que têm um nível físico muito bom, muito interessante. Mas é como você colocou, não é questão nem dos destaques. É um todo. Você vê nossa dupla de zaga muito bem durante os 90 minutos. Então são jogadores que estão atingindo um nível físico muito bom, muito interessante. O próprio Biro Biro que a gente conseguiu, da nossa chegada para cá, vê uma evolução muito boa. Um jogador que está atingindo um nível excepcional na parte física. Ou seja, a gente, lógico, tem aqueles expoentes, mas a gente tem uns destaques quase todo o elenco com muita dedicação. Pois é, até o atacante francês, Piauiense, Eduardo, Eduardo, do River, está voando em campo. Está aguentando a partida toda, está jogando uma bola realmente que ele sabe jogar. E hoje à noite, 8 horas, tem River e Autos, Albertão, ok? E aí